Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. E então pensei, não, um dia vou ter que falar deste rapaz, isto não pode ser, porque ele ganhou mais sete medalhas no Campeonato de Europa, há dez dias mais ou menos, portanto ele tem 38 anos, ele nasceu e vive, acho eu, mas nasceu na aldeia de pescadores em Afaruda, no Conselho de Vila Nova de Gaia, e então falámos no sábado, e primeira pergunta, claro, porquê que os teus pais te chamaram Lenina? Essa é a pergunta fundamental. Claro, a primeira pergunta, e ele respondeu, mas os meus pais eram comunistas, e foi complicado, foi complicado ir à Conservatória registrar este nome, e então a Conservatória exigiu que Lenina se inscrevesse com um E no fim, e foi aceito. Bom, mas depois houve um outro problema, foi com o padre, o padre não queria batizar um rapaz chamado Lenina, bom, e passo a citar Lenina, não sei o que digo, as minhas tias queriam bater no padre, ainda bem, ainda bem que nada disto aconteceu, e o padre batizou, então, Lenina. Ninguém bateu em ninguém, sim. Ninguém bateu em ninguém, tudo no amor de Jesus Cristo. Na escola também não foi fácil, um professor não gostava dele, não pela pessoa que ele é, mas só pelo nome, tipo Lenina, dois e vinte, porque Lenina, é só isso. Porque se chamas Lenina, exato. E rapidamente, ele, ainda bem, foi para safar um pouco, e ele começou a ser chamado pelo segundo nome. Só que o segundo nome não é fácil também, é Stalina. Não é? Não, não, estou a brincar, claro, estou a brincar. Não, eu tinha muita graça. Estou a brincar, estou a brincar, era só para saber a reação, foi afinar, foi afinar a Filipe, que entrou. Foi o segundo nome dele, era Francisco, é Francisco. E voltando agora à sua infância, para ser mais sério, a vida de Lenina Cunha muda os quatro anos de idade com uma meningite que vai mudar a sua vida. Ele vai perder a fala, a memória, o andar, e quando volta à escola, após algum tempo, verifica-se uma deficiência intelectual. Mas, a luta de Lenina foi incrível, vai ultrapassar o bullying na escola, o bullying, sim. E ele vai treinar, treinar no atletismo, e viver disto, que é a sua grande paixão. E sabe uma coisa que inicialmente foi muito difícil para ele admitir, concorrer na categoria de atletas com deficiência intelectual. Porque também na altura isso chamava-se de deficiência mental. Mas onde perceberam que às vezes as palavras têm o seu peso? Há de ver também que deficiência intelectual, pelo menos para as pessoas em geral, não só da mesma forma do que deficiência mental. Ok? E rapidamente, Lenina Cunha, por nós, um dos melhores do mundo, sim. Mas em Sidney, em 2000, nos Jogos Olímpicos, vai acontecer uma história inacreditável. Porque a Federação Espanhola vai fazer uma das batotas mais incríveis do desporto, porque na prova de basquetebol, ouvem bem, na prova, portanto, para deficiências intelectuais, a Espanha vai arinhar jogadores que não tinham deficiência nenhuma. Nenhuma! Ah! Que grande batota! E depois... É inacreditável. Um jogador, um jornalista da Jornal de Marca, infiltrado, que denunciou esta situação. Resultado, todos os atletas, digo bem, todos os atletas, isto que foi que é vergonha, foram banidos dos Jogos Olímpicos até 2008. Para todas as pessoas com deficiência intelectual. E, finalmente, voltaram a poder participar. O Lenino, neste caso, faz um teste de QI, de vez em quando, para provar, já está, que eu tenho uma deficiência. E, portanto, ele tem 218, 218 medalhas. Tu disseste 218? 218, sim, sim. Meu Deus! 218. Espetacular. É o atleta com mais medalha da história e, sobretudo, numa modalidade que é o salto em cumprimento. Ele ainda não fez o mínimo para o Olímpico, para o Tóquio 2021. Vamos lá ver, vamos pensar, vamos rezar que possa conseguir, porque será, em princípio, a sua última grande competição. Ele que teve a elegância de nos agradecer, no fim da nossa conversa, de agradecer a Renascença de fora dele e de uma gentileza que me tocou mesmo imensa e que pedi desculpa ao Lenino porque as pessoas não o veem assim, mas eu não sou propriamente uma pessoa que cabe na minha vida. E consegui algo extraordinário, consegui estressar o Lenino ao telefone. Extraordinário! E até ele chegou a me dizer, mas, Olivier, faz favor, mais devagar, Olivier, faz favor, mais devagar, Olivier. Nós percebemos isso. Obrigado, Lenino, por tudo o que é que tu dás ao desporto português e, depois, no fim, perguntei qual era a tua paixão. Respondeu-me, a minha paixão é Eurovisão. Eu não sabia que isto podia ser uma paixão, mas ok. A paixão é Eurovisão e ele adora Salvador Sobral. Então, para alguém que nos orgulhou também com Sobral, outro atleta que nos orgulha, Lenino Cunha. Para ti, Lenino, então, Salvador Sobral. E cá está, beijinhos, Olivier, até quarta-feira. Para ti, Lenino, cá está. Meu bem, rouba as minhas preces.